Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. 30 de dezembro de 2016, o Mundo Militar em Revista. Episódio número 16. Essas foram as notícias que se destacaram no Brasil e no mundo. De acordo com um edital divulgado no final de dezembro, o Comando Logístico do Exército confirmou a aquisição de 215 estações de armas remotas da Remax. Essas torres irão equipar os veículos blindados Guarani 6x6 do Exército Brasileiro. As estações remotas Remax foram desenvolvidas pela empresa brasileira Ares, em parceria com o CETEX, Centro Tecnológico do Exército. Os trabalhos começaram em 2006, e o resultado foi uma estação de controle remoto giro-estabilizada, capaz de receber metralhadoras de calibre 7,62 e 12,7 milímetros. Trata-se de tecnologia 100% nacional, a primeira estação do tipo totalmente desenvolvida no Brasil. Além de uma metralhadora, a estação vem com quatro lançadores de granadas fumígenas, de calibre 76 milímetros. Como é de comando remoto, vem equipada com câmeras diurnas e termais, bem como um telêmetro laser para determinação precisa da distância do alvo. Pode também ser operada manualmente em caso de necessidade. É relativamente leve, com todo o conjunto pesando menos de 250 quilos. Com a instalação dessa estação nos nossos veículos Guarani, abrem-se as portas da Ares para a exportação desse equipamento, algo tremendamente importante para a indústria militar brasileira. Confirma-se a aquisição por parte do Brasil, de um lote de 12 sistemas de mísseis antinavio AGM-84, mais conhecido como Harpoon. O AGM-84 está em operação desde 1977, e nas últimas décadas tem recebido constantes atualizações no seu sistema de orientação, o que o transformou num dos melhores e mais eficientes sistemas de mísseis antinavio do mundo. Existem três versões do mísseis, para lançamento a partir de terra e mar, do ar e a partir de submarinos. De acordo com um comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Brasil pagará cerca de 26 milhões de dólares pelos 12 sistemas, o que aumentará consideravelmente a nossa capacidade de defesa contra navios inimigos. O mísseis Harpoon será em breve destacado em vídeo aqui no canal. O presidente Barack Obama afirmou essa semana que tomará medidas de retaliação contra a Rússia. Em causa estão as supostas ações de Hacking executadas pelos russos contra as eleições norte-americanas de novembro desse ano. Não se sabe exatamente ao certo que ações de Hacking seriam essas, mas o governo dos Estados Unidos acusa alguns cidadãos russos ligados ao governo russo de crimes cibernéticos. A primeira ação concreta de retaliação norte-americana envolveu a expulsão de 35 diplomatas russos, uma medida anunciada essa semana. De acordo com o presidente Obama, outras ações de retaliação se seguirão, mas nada de concreto foi adiantado. Os especialistas dizem que essas medidas de retaliação podem ser de vários tipos, desde ataques de hackers contra instituições russas, até invasão, destruição e roubo de informações militares sensíveis alojadas em servidores russos. De acordo com os especialistas, o anúncio público tem por objetivo dizer aos russos que os Estados Unidos estão a par das ações de Hacking, e que irão retaliar esses ataques na mesma proporção. Como é óbvio, muitas dessas ações de retaliação não serão de conhecimento público. Em breve falarei aqui no canal sobre a guerra cibernética, e o papel cada vez mais importante que desempenha hoje no mundo militar. Música